Gosto de te ver dançar Gosto de te ver vai Ela mexe, ela desce E nem sabe o quanto me enlouquece Coração se derrete Me parece que hoje promete Essa noite tá perfeita pra bailar Eu quero minha preta, um dengue, um chá Me mata de desejo, se joga no teu nego Me mostra o que você tem pra mostrar Vai, gosto de você com pouca roupa Se insinuando, me instigando e mostrando a polpa Usando minha supreme de toca Shortinho curdinho, louca pra beijar na minha boca Tem a moda de inolhar E alguém que quer me provocar Não sou de me apaixonar Mas você tá de impressionar Gato, eu gosto de te ver dançar Gosto de te ver bailar Gosto de te ver dançar Ela mexe, ela desce E nem sabe o quanto me enlouquece Coração se derrete Me parece que hoje promete Essa noite tá perfeita pra bailar Eu quero minha preta, um dengue, um chá Me mata de desejo, se joga no teu nego Me mostra o que você tem pra mostrar Vai, gosto de você com pouca roupa Se insinuando, me instigando e mostrando a polpa Usando minha supreme de toca Shortinho curdinho, louca pra beijar na minha boca Tem a moda de inolhar E alguém que quer me provocar Não sou de me apaixonar Mas você tá de impressionar Gato, eu gosto de te ver dançar Gosto de te ver bailar Gosto de te ver dançar Gosto de te ver bailar Gosto de te ver dançar Gosto de te ver dançar Ai, 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 ai